Boa noite, Tico. Aqui é o Daniel. Sou carioca, né? Mas vivo hoje em Teresina, Piauí, Nordeste. Só pra lhe passar o meu relato, pra efeito de informação, né? Eu perdi a garantia da minha R15, né? Zero, que tinha comprado em fevereiro, né? Cheguei lá, tinha passado uns 80 quilômetros a mais do que o máximo permitido, que era 1.100 quilômetros, né? Pra primeira revisão. Aí eu perdi a garantia de motor e decidi por mim mesmo que, já que eu não ia ter garantia, abandonei a garantia no geral, né? E passei a fazer as minhas revisões por quilometragem, né? Com oficinas privadas, né? Mas o que eu quero dizer é que até então tudo tá indo bem com a moto. Gosto muito da moto, uso ela pra ir pro trabalho durante o dia e ainda faço algumas corridas de Uber com ela à noite. Mas fico com a minha preocupação, porque já vi bastantes relatos, inclusive, né? De alguns problemas crônicos que tá dando na moto. Inclusive, na minha, o retrovisor já tá começando a tripidar, como disseram que acontecia como um problema crônico na moto, né? Hoje ela tá chegando nos seus 6.000 quilômetros rodados, já fiz a revisão dos 5.000 também de forma privada. E é isso. Agora é torcer, né? Pra ela não dar nenhum problema aí na minha mão, ou na mão de ninguém, porque eu vou ficar com ela pelo menos mais um ano e meio. E depois eu pretendo, sim, subir pra uma outra carenada, né? Provavelmente, e com a cilindrada um pouco maior. Pretendo no futuro correr atrás de uma moto que consiga quebrar a barreira dos 190 quilômetros pra cima, algo desse tipo. Um abraço, meu querido. Te acompanho sempre. E Deus abençoe. E Deus abençoe. E Deus abençoe. E Deus abençoe. quebrando a barreira do espaço-tempo, criando buracos de minhoca. Maravilha, né? Eu gosto de pessoas assim, conscientes, que querem passar a barreira dos 200. Maravilhoso. Maravilhoso, Daniel. Boa sorte, viu? E não esqueça, eu vou mandar o contato do Renan, da BNP, pra você fazer o seguro de vida. Porque você já tá pronto, cara. Você tá pronto. Eu gosto de pessoas conscientes, que querem ir pro inferno. Agora, lembre-se de ir pro inferno sozinho, tá? Não leva ninguém junto com você, não. Eu vou te mandar o contato do Renan. Faz um plano de seguro de vida, rapaz. Porque quando você for pro inferno, sua família vai tá boa. Vai tá bem assegurada. Ou se você ficar completamente lascado, né? Aí você vai ter também o apoio. Então você vai ter desconto lá na BNP Seguros, pra você poder fazer o seu seguro de vida. Já que você quer uma moto que vai passar, romper a barreira do espaço-tempo. Muito bom. E eu gosto de gente consciente, que sabe que vai pro inferno, né? Não, Danielzão. Um beijo pra você. Esse já sabe que vai pro caminho mais rápido que pro inferno. E ele quer. Às vezes eu acho que eu tô fazendo um papel duplo. Um jogo duplo. Sabia? Eu tô tentando tirar esses cabotos do caminho, mas... Às vezes eu acho que eles querem. Mas eu acho que eu não tô comentando isso. Vai lá, Daniel. Ó. Muito bom, Daniel. Um beijo, viu? Não me conte o que aconteceu depois. Até porque você não vai poder contar, né? Mas se você tentar puxar meu pé às três horas da badalada, eu tô pronto aqui. Um beijo pra você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma